Bandidos assaltaram a farmácia ontem à noite aqui em Maringá. Nossa equipe esteve lá hoje na parte da manhã. Coloca a reportagem aqui com o Marcos Alexandre. Você, Faísca? Salsicha, a ação desses elementos foi muito rápida de acordo com os levantamentos por par da polícia. Em minutos, os dois elementos desinvadiram aqui o local e o estabelecimento, renderam todos que estavam, inclusive, clientes. Esses clientes, funcionários, foram obrigados a se deitarem ao chão. Olha que situação. Segundo as informações, um deles estava com uma arma, seria uma arma cromada e uma suspeita que essa arma foi furtada de um policial federal e que seja a mesma utilizada neste assalto. O dinheiro que havia, os pertences, foram levados por esses elementos. Agora, uma pena que o estabelecimento não possui câmeras de segurança, as câmeras que registram ações desses elementos, o que acaba também dificultando o trabalho da polícia para a investigação. O que se sabe é que esses elementos aí acabaram pegando dinheiro, os pertences, e depois eles fugiram um veículo de cor branca. Seria um palio. A rede de viaturas, a polícia militar de Paissandu, de Sarandi, também foram comunicadas, mas até o presente momento. Nenhuma informação com relação aí à identificação e o paradeiro também desses elementos que apavoraram essa farmácia ontem por volta das 11h30 da noite, aqui no finalzinho da Avenida Brasil, na Zona 8. E a polícia agora conta com a ajuda, é claro, de qualquer tipo de informação que possa auxiliar agora no trabalho de investigação. Não, 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 não.